Vai se feder! Vai se feder, seu filho da fusa! Achou a mãe! Você vai ter que me achar primeiro, palalho! Quem é que tava xingando? Não, ninguém tava xingando não mamãe, a gente já tava jogando! A gente? Eu e o Jesse! Com certeza a senhora não viu nenhum palavrão vindo desse... Você acha que eu tenho um cara de idiota? Hã? Você que tava xingando? Se eu ouvir qualquer palavra ouvindo daqui... Sabe isso aqui? Eu vou buscar seu videogame e você nunca mais vai jogar, você entendeu? Sim mamãe! Sabe isto aqui, ai?! É, minha mãe brigou e foi de lensão... Analha, sua mãe brigou e foi de lensão dourada! Alha, a mãe brigou e foi de lensão dourada e vai chorar! Ela vai chorar, tadinha! Ela vai chorar! Ela vai chorar! A ponte que tu passiu! Aaaaaaaaaaaah! Ouuuirauuuu!